Hoje eu vou tomar todas, vou tentar te esquecer É tanta saudade que chega a doer Aquele adeus bagunçou minha vida, só me fez sofrer A solidão me maltrata, a culpa até você A saudade dói, dói Solidão maltrata, dói É dor de amor, peço por favor, volta pra mim A saudade dói, dói Solidão maltrata, dói Se você não voltar, eu vou me acabar De bar em bar É paixão, Frank Lopes sempre apaixonado 989-8128-8854 Hoje eu vou tomar todas, vou tentar te esquecer É tanta saudade que chega a doer Aquele adeus bagunçou minha vida, só me fez sofrer A solidão me maltrata, a culpa até você A saudade dói, dói Solidão maltrata, dói É dor de amor, peço por favor, volta pra mim A saudade dói, dói Solidão maltrata, dói Se você não voltar, eu vou me acabar De bar em bar A saudade dói, dói Solidão maltrata, dói É dor de amor, peço por favor, volta pra mim A saudade dói, dói Solidão maltrata, dói Se você não voltar, eu vou me acabar De bar em bar